Os recursos estão garantidos, a Prefeitura mandou a última documentação agora na primeira semana de julho, que era uma declaração que se fazia necessária para esse procedimento. A partir de agora, esse dinheiro que já está garantido será depositado na conta da Prefeitura e acredito que logo após as eleições será liberado para que a Prefeitura possa fazer a aquisição desse veículo, que é exclusivo para a Bahia da Traição, já que não é uma ambulância pequena, é uma ambulância da grande, da padrão A, tipo SAMU, R$ 170 mil. O senhor teme que o atual prefeito Serginho possa fazer alguma represália ao vice-prefeito, já que Serginho apoia o André Amaral, a federal? Não, acredito que não. Acredito que grupos políticos, cada um tem a autonomia e a independência para poder construir a sua realidade. Lu de Pompeu é uma vereadora do Democrata, vereadora do meu partido. Então, um partido que apoiou o prefeito e que compõe hoje a sua base. Então, acho que essas alianças, elas são naturais, mas tem que saber respeitar o espaço de cada partido no momento das eleições para deputado. E eu tenho certeza que o prefeito Serginho saberá fazer essa diferenciação, até porque é melhor ter dois deputados trabalhando pela cidade do que apenas um.